Exatamente, abriu suas portas a nossa loja aqui na cidade de Mato Pá. Lembrando, fica na avenida, na rua Luiz Mena, bem ao lado da ótica e relogiaria Pérola em Mato Pá. Uma loja completa. Você vai estar acompanhando também uma loja que traz pra você confecções, né, pra toda a família. Aqui além de calças, camisas, cuecas, meias, cintos, você encontra também bolsas, uma completa seção de enxoval, você encontra calçados, perfumaria também, enfim, e aquele atendimento especial também. Bem, Lúbia, hoje abrindo as portas a nossa loja aqui em Mato Pá e o convite, né, pra quem tá em casa, pra vir fazer uma visita e conhecer os produtos também. É isso aí, tamo aqui, né, agora em Mato Pá, né, então tamo aguardando a visita, né, dos clientes pra tá conhecendo as nossas novidades, né, preço muito bom. E vindo aí o dia dos namorados, né, a gente já começa com muitas novidades, né, pro dia dos namorados. Lembrando também que na compra à vista tem um desconto especial também pra meio cliente. Então, é isso aí, o crediário mais facilitado da cidade, né, tamo trabalhando até em cinco vezes no crediário, cartão, cheque, à vista 10%. Eu percebi uma sessão de perfumaria também. Também, temos perfume, também temos uma sessão agora, né, pro dia dos namorados de lingerie, perfeita. Certo, então você que tá em casa, não perca tempo, faça uma visita hoje mesmo, na nossa loja aqui em Mato Pá. Fica ao lado da Órtica e Relogiaria Pérola, bem aqui na rua Luiz Mena, bem pertinho de você. Fica ao lado da Órtica.